A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir A prima da não tem nada que faz a terra tremer, vai morrer ou vai nadar A prima da não tem nada que faz a terra tremer, vai morrer ou vai nadar Vai nadar ou vai morrer O que caralho é esse cara, eu tô em escarado Tá ligado meu mano que o rap é uma festa Porque eu sempre faço a rima porque isso me interessa Tá ligado porque eu sempre rima em cima da batida Todo dia isso é o meu sonho, então eu faço mal em minha vida Farsa, será que você entende, meu mano? H-I-O-V, tá ligado? É o proceder, realmente, meu mano Tá ligado, meu mano? Eu faço uma rima que presta Realmente, rap é uma vida Se perdendo na floresta, farsa Tá ligado que o rap e a tira E se é uma floresta, não mate Tu cura o pira Tá ligado que eu chego, mano, nessa linha Se eu bater fora com tanta flora de caripira Morrendo com uma tempirinha Rap é uma festa, da hora o R.A.P O rap não é uma festa, mas poderia ser Até porque se fosse você, seria até um tolo Ninguém ajuda em nada, que é um pedaço do bolo Isso que você entendeu, por isso você tá roscando Falando de caripirinha, esse cara tá chapando Tá ligado que eu chego aqui, não fico Nas rima não é caripirinha Mas vem se rasgando e vou parar isso Tô com o meu freestyle Pra mim você é fraco Não manda punchline De caripira Você tá roscando o seu fudido Eu tô confundindo todos os inimigos Você tá achando que é pá Mas pra onde você vai Por isso dessa batalha Meu parceiro, você sai Papo reto, eu te mando para a casa do carai E volta pra sua quebrada Eu mato o medo do Paraguai Vixe aí Olha quem gostou dessa imagem que é Vindic Olha quem gostou dessa imagem que é Vindic Olha quem gostou dessa imagem que é Vindic E fale Uou Uou Sai, não levanta a mão Bate na minha combada Vai, vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem Ei, 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 ei É no funk ou no rap Eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no rap, é no funk Eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É no ou O, ou, ou Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Wou, 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 wou Bota viva batalha Entrou mais deslocke No flow de funk eu te mato Isso é o hip hop Sou muito diferente desse loki Porque eu conheci batalha na rua Sem conhecerem o tic toc E voa, ou, ou Nem me rompando na minha Nem falando na minha vez Porque pra mim isso é galinha Pra mim você tá de boca Por isso eu mato na pista, na verdade você é o galo Hoje eu vou cortar sua pista, no banco reto o chão Eu tô na moral, eu corto sua pista e pra minha mãe eu tô Um sapato de cristal, nesse jeito que morre mais isso aqui é freestyle Só falo o que eu quero, se ligar pra fã de live Sai do meu coração, esse que é o movimento Esse é o meu momento, isso aqui é sentimento É diferente desses otário Eu faço porque eu amo, já você faz só pelo monetário E a rei que é mentira, vivendo eu Oh, 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 oh Essa é a história de um ano que te chamava Ah não deixava, ah não deixava Ah não deixava, eu vou cantinar pra te olhar SANGUE 3, 2, 1, MIMA TikTok e o caralho, vou falando a parada Você não sabe nada, sobre minha caminhada Realmente, minha rima é orgulhosa Todo mundo te conhece Mas minha cara não tá em batalha famosa Será que eu entende? Eu vim na rua, eu faço a verdade A rima insinua Sabe porque você já tá na beira De você eu não tenho pena Eu tenho uma galinha inteira Realmente, você vai tomar ela com salve Realmente, tá ligado? Ninguém te aplaude Realmente, aqui não atrapalha Eu não fiquei certo, palmas no chão Mas fiquem nas palmas da batalha Será que você vai tomar? Porque é uma arma, o que é vendido vai atirar Porque a minha rima elabora Meu rosto é uma arma e eu atiro da boca pra fora Venceram, 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 venceram Venceram, venceram Venceram, venceram Quem começa? Aê, sales que começa, acerto 4, 2, 2, 2, 2, bate e volta Quem quer batalha boa cremosa, cavernosa Procante, vindo, quem? Sonho E mais em 3, 2, 1, e mais As redes é comum me falar da minha vida Mas minha vida é isso E mais todas as batidas Vou lá na batalha e matar vários moleques Muitos conhecem o sales, poucos conhecem o Alex Poucos estava lá enquanto eu tava na minha casa Ou até com depressão, mano, pensando em nada No banco reto, tô na batida Se você não sabe de porra nenhuma, não vem cuidar da minha vida Mano, você que falou da minha vida primeiro E ainda quer puxar esse assunto do terceiro Realmente eu tô aqui no fim Pra vingar que não conhecer o Kevin Vão conhecer o Kevin T Realmente você só vem com a rima barata Na humildade eu sei que eu sou louco Mas um dia eu vou mover montanha Pra alcançar o topo Da hora legal Achei da hora sua rima no instrumental Mas truta, você aqui não faz vir Kevin T Não confunda O.J. com esse moleque O.J. É isso que você quer falar pro seu parceiro Se femicida, você se fudeu Não quero vender algo que tá meu Mas se alguém batendo essa porra, então precisa eu Mas eu também não tô ganhando dinheiro Eu tô sendo seu MC Te fez sair verdadeiro Será que você entende? Isso é pela dor Eu não ganho dinheiro Aqui só ganho amor Eu não ganho amor Porque não tem amor em SP É sempre o dor No papo reto Você tá à toa Nem você ganha amor Que só ódio ganha da minha pessoa Olha a batalha da Leste Você é vigário Em amor não existe SP A Leste prova o contrário O.J. Realmente, toda vez que o Fala Duro improvisado Olha a Leste prova o contrário O.J. 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 Que é 20 pra próxima fase, mas aí barulho com o Salles, caralho!